Pera! E ação! Eu saia devagar. O mergulho triunfal. Aí, a gente vai cair. A festa ainda estava mostrando o batido do seu aqui. Vai lá, a festa. Aquilo lá é batido de escuro. E na banheira, como é que eles faziam na banheira? Não, peraí, peraí. Vai na dança da minhoca. Vai na dança da minhoca. Vai. Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? 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 O que é isso?